Então, fala aí galerinha do PathFactZile, trazendo aí mais algumas informações pra vocês aí. Fiz algumas atualizações, mudei já alguns equipamentos bem legais, hoje passei o dia inteiro farmando. É aquilo que eu falo pra galera, né gente? Quando você começa a jogar, você tem que farmar de mapa de tier 1 a tier 10. Fica farmando, fica levelando, vai trazendo seu equipamento pra você aí poder entrar em T11, T12, T13, T14, T15, né? Eu acho que o PathFactZile tem uma progressão, do ato 1 ao ato 10 você vai farmando e mudando de equipamento conforme você vai passando os atos, né? Então, se você pega uma arminha melhor, então é bom já tá alterando ela. Quando você entra no primeiro mapa de Atlas, é bom você fazer a sua primeira migração de itens, né? Itens fortes mesmo, itens que você vai ficar um bom tempo com eles, tá? Que eram os itens que eu estava até ontem, tá? Eu estava com mais ou menos aí umas 20 caos, 15 caos em equipamento e hoje já troquei o equipamento aí pra mais ou menos umas 150, 160 caos, tá? Que foi aquela exalta de que eu dropei, eu já estava com umas 80, né? Então já deu um boostzinho aí, quase 200 caos em dois dias, mas por causa da exalta. Se eu não tivesse dropado exalta, eu já estava farmando hoje tranquilamente. A exalta, já eu falo, é só acelera o processo, né? Não é necessidade. Se eu não tivesse dropado exalta de ontem, eu estaria farmando hoje mais 80, amanhã mais 80 e assim, né? 50, 60 caos aí e a gente ia fazendo, tá? Vou atualizar aqui um pouquinho pra vocês, tá? Então bora lá, eu não vou arrumar meu inventário agora não, tá? A minha luvinha aqui tá com duas resistências e vida, tá? Eu troquei meu cinto por um cinto de três resistências e vidas que eu achei no chão. Comprei essa botinha aqui que tem duas resistências, movement speed, bastante vida. Paguei umas 30 caos, paguei meio carinho, mas bem legal, né? Então tem duas resistências, cold fire, tem vida boa. Não é uma vida, assim, excelente, mas tem uma vida boa. E tem movement speed que é muito importante pro nosso personagem, tá? Eu tenho dois anéis aqui, tá? Eu troquei os meus anéis. Agora eu tô com o anel que tem spell damage, lighting damage, bastante vida e bastante resistência, tá? Isso aqui ficou bem legal, veio acalhar muito bem aqui na build. Paguei caro nesse anel, paguei 50 caos. Mas você pode usar anéis aí que arrumem seus atributos, né? Tipo assim, os anéis que eu tava usando antes ali, né? Tava com os anelzinhos bem ruinsinhos, né? Tipo assim, tá vendo? Tava ali com resistência, um pouquinho de vida, né? Tá vendo? Aqui também tava com resistência, um pouquinho de vida. Aí agora eu consegui pra trocar por upgrades melhores, né? Peguei um anel com assassins mark, com ADD lighting damage contra choque, inimigos que tenha choque, um pouquinho de vida, um pouquinho de resistência na base, né? Então ficou bem legal. Isso aqui eu paguei também 50 caos, né? Então foi 50 caos aqui, 50 caos aqui, mas 30 caos aqui. Já são 130 caos, tá? Esse amuleto eu tinha pagado 3 caos. Esse alma com encantamento também, o de ontem tinha pagado 3 caos, mas tem um pouquinho de resistência e vida, bem resistência bem baixa. A gente podia melhorar esse capacete. Aqui tem vida, né? E eu troquei as minhas armas, tá? As minhas armas que eu tô usando aqui, elas têm spell damage bem alto, elas têm cash speed, global multiplier e eu craftei ADD lighting damage to spells, tá? Ficou bem legal. O meu DPS não tá muito alto, mas tá bem interessante. A gente tá aí batendo 704, tá? E eu tô aqui também outra do mesmo jeito, tá? Spell damage, cash speed, global multiplier e ADD lighting damage to spells, que é o que faz o escalamento do Storm Branch, tá? Eu fiz algumas alterações aqui nos links, tá? Então eu tô com Raffi, Brand Recall, Herod of Thunder, tá? Aqui na minha bota eu tô com múltiplo totem, spell totem, wave of conviction e cooling strike, tá bom? O cooling strike ali ajuda e o wave of conviction ajuda também. Pra quem não entende como o wave of conviction funciona, é assim. Quando a wave bater no bicho, ele vai dar um debuff no bicho. Se você atacar ele com fogo, ele perde resistência de fogo. Se você atacar com lightning, ele perde resistência de light. Se você atacar com cold, ele perde resistência de cold. É bem legal. Ele é como se fosse um segundo debuff no bicho, tá? É bem interessante essa mecânica. Você solta o wave of conviction, ele bate, você bate com light, ele perde resistência a light e você dá mais dano nele. Tá bom? Minha outra aqui eu tenho flame dash, faster casting, arcana e surge, né? Que é pra mim movimentar. Aqui eu tô com orb of storms, increased area of effect, faster casting. Pra eu poder dar um debuffzinho aqui. É bem legal, né? Porque enquanto você estiver aqui dentro dessa área aqui, os bichos levam bastante dano. Principalmente trash, trash mob, né? Então é bem legal pra fazer uma clear. Bem legalzinho aqui também. Agora eu coloquei um setup defensivo aqui com steel skin, que é a sonda magi take, increase duration, né? Mas pra ter aí um setup defensivo, eu vou levelar até onde der, tá? Se der pra colocar level 20, eu vou deixar tudo level 20, porque fica bem interessante essa camada defensiva aqui em cima. Tá? Poções aqui continuam a mesma. A árvore eu já fiz algumas alterações, tá? A principal alteração foi essa gema que eu comprei aqui, que chama Thresh of Hope, tá? Paguei 70 caos nela, né? Paguei 70 caos nela. Você tem que pegar ele com very large e com o menos, o menor possível. O menor é 10. Os de 10 estavam uma X e meia, duas X, eu não quis comprar, eu comprei uma de 20 mesmo, tá? O legal é que ele cria esse anel azul e tudo que tiver dentro desse anel, do anel, desse círculo aqui, tá? Você pode usar sem estar ligado à árvore. Aí normalmente eu pego dois pontos de vida aqui embaixo, né? E pego o Runebinder aqui em cima e ganho esses três pontos daqui, ó. Tá? Ele, você pode pegar sem estar ligado à árvore. É bem interessante, tá? Peguei aqui um... Uma cluster com Brand Damage que tem a Brand Loyalty e Grand Design, tá? O Brand Loyalty, o Grand Design, no caso, ele dá cash speed da Brand, ele aumenta a duração da Brand e ele aumenta o range da Brand grudar nos bichos, tá bom? A Brand Loyalty aqui, ele tem 5% de increase damage, né? Por cada Brand que os inimigos relarem ali. É bem interessante e também aumenta o raio da Brand, tá? Aqui eu coloquei uma gema aqui, uma small passive de vida, tá? Increase maximum life, que ele tem fast off the flesh só pra eu conseguir um pouco de vida, tá bom? Minha vida ainda tá um pouquinho baixa, mas acho que não vai passar de 5 e 200, 5 e 100, mais ou menos, que eu acho que é muito bom já pra essa build. Eu tô agora no level 89, vai dar pra bater uns level 91, 92. Meu Atlas, eu já estou indo pro meu primeiro Cirrus, tá? Vai ser o meu primeiro Cirrus que eu vou estar tentando matar, vai ser amanhã ou depois de amanhã, tá? Terça ou quarta-feira, provavelmente eu vou estar tentando fazer meu primeiro Cirrus. Quando eu conseguir matar o Cirrus, né? Pode ser um Cirrus Tier 4 mesmo, pra mim não tem problema, ou até mesmo um Tier 5, provavelmente eu vou trocar de build, tá? Poderia estar trocando a tabula rasa e colocar uma impulsa, ou colocar uma armadura rara, seis linkadas nas cores mesmo, com um pouquinho de vida, só pra dar uma bustada lá dentro na hora que eu for tentar matar. Minhas gemas aqui da Storm Brand ficaram Storm Brand, Controla Destruction, Lighting Penetration, Power Charge, um crítico, Increase Critical Strike e Increase Critical Strike Damage Support, tá? É uma coisa que é interessante, que nessa liga não tá muito interessante, é caso você tenha uma gema level 20, você pode vender ela no NPC, tá? Assim, ó, e ela vai voltar pro level 1, só que ela vai te dar a qualidade, tá? Ele vai te dar qualidade, tá? 20% de qualidade, tá vendo? Você vendeu as duas, ela te devolve uma gema level 1, só que ela te dá 20% de qualidade e você não precisa gastar tanta GCP. Só que lá na Fazenda tem um Craft, tá? Que você consegue colocar 10 de qualidade instantâneo nele. Eu achei ele algumas vezes, mas não consegui achar toda hora. Então, eu acho que ele é meio assim, não é que é raro, né? Ele vem com frequência, mas não foi toda hora. Eu achei um 2, 2 ou 3 vezes só, tá? Mas eu também não tô focando muito ali na Fazenda. A Fazendinha tá andando, eu tô tentando fazer alguns Crafts, tô tentando mexer, tô tentando plantar. Tô tentando plantar uma semente level 4, que eu consegui dropar, tá? Pra quem não conseguiu colocar o Stockpile aqui no Hideout, é só você vir aqui, né, ó, clica aqui na flechinha, clica aqui em Editar. Acho que a minha câmera tá na frente, né? Bom, clica em Editar e clica aqui na cadeirinha, tá? Aqui na cadeirinha é só você digitar Seed. E aí você pode colocar o Stockpile aqui, você pode acessar por aqui. Eu peguei uma semente level 4, mas vai ser difícil de plantar essa semente, tá? Eu tô vendo ali como é que eu vou fazer. Tem vários layouts aí que tá saindo, já falei no vídeo passado, mas pra quem não viu, você pode digitar exclamação esquema, exclamação esquema 2, exclamação esquema 3, exclamação esquema 4. Tem várias fotos de vários layouts optimizados, né? Galera plantando tanto de semente aqui, plantando tanto de semente aqui, plantando semente tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 aqui, colocando os tanques. Aqui o meu tá desorganizado ainda, mas eu tô fazendo as coisas devagarinho, tá? Sem muita pressa, aproveitando um pouco o que a liga tem pra trazer. Tem umas sementes level 2 aqui plantando também, tá? E tô vendo o que que tá acontecendo. Tô aproveitando os crafts, tô vendo o que que tá vindo. Tá uma liga assim morna, tá gente? Mas não tá uma liga ruim não. Dá pra brincar bastante, tem bastantes habilidades que eu quero testar ainda. E aí nós vamos jogando aí então. Beleza gente? Obrigado aí pelo presente de todo mundo. Atualizando, né? Vamos atualizando, já tô pensando na minha próxima build aí. Valeu e até a próxima. Fui!